Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Carol Santina e hoje eu estou aqui com a Sofia, com a Maurinha e com o Rick Oi! E hoje a gente vai fazer o desafio do biscoito. Do óleo. Do biscoito. Do óleo. Que é o biscoito óleo. Muito bem, esse daqui ó. Ah, tô com vontade de comer. E como que são as segras? Você vai ter que pegar uma bolacha, colocar bem na sua testa e você vai ter que fazer um... Ah, não coloca no cabelo. Você vai ter que fazer de algum jeito maluco pra que a bolacha desça e caia certinho na sua boca. Sem usar as mãos. Sem usar as mãos. Sem usar as mãos. Vai ser uma... uma guerra de biscoito. Calma, Sofia. Calma, calma, calma. Não, eu vou pegar um prato. Então, a gente já vai começar. Então segura uma bolachinha, Sofia. Não, calma. Você tem que pôr na pele. Você tem que pôr na testa. Deita assim a cabeça e coloca na testa. Vai. Um, dois, três e... Valendo! Ai! Olha o meu olho. Ai, meu olho. Ai, meu olho. Sim, meu, gente. É impossível. Ah, tá. Eu tenho um mosquito no meu olho. Agora eu consegui. Ah! 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 Conseguiu? Ah! Conseguiu? Consegui pra trás! Como assim? Ah! Vai, Sofia? É, tá ruim. Tá, então o Rick, ele fez um ponto. Ai, meu! O Rick fez um ponto e a gente vai continuar até acabar as bolachas que estão aqui. Então, come aí. Então a gente vai fazer mais uma vez porque eu quero empassar esse negócio. Vou pegar aallya! Entretanto, é aí... Ah, não deu! Ah não deu! Não deu pra esse negócio. E balacha? Ah, essa é essa! Tá desu! Tem desu! Não! Chapa olha r Champion! É veterana balacha! Eu quero comer esse negócio De novo, seu Chato Seu Eu vou fazer de novo A última, porque eu quero comer É um bônus, né? Eu vou comer, eu vou pôr isso na cara do rosto Calma, Carol, calma Ai, Carol, Sofia Não quer, não quer, não quer Safia conseguiu Safia conseguiu? Ah, grava, grava, grava Grava aí, nossa, Safia A minha testa tá ali tão bonita Isso aí, eu quero conseguir Ah, seu feio A Sofia não conseguiu, a gente vai pôr o replay de novo Porque ela colocou a mão na bolacha E a Sofia deu uma batida pra ela E agora, o Rikini já conseguiu três vezes E eu sou um grande vencedor Você quer que eu faça isso pra você? Não, deixa eu pegar mais uma bolacha aqui Só pra te mostrar pra você Brincadeira É, isso aí Não, deixa eu pegar mais uma bolacha aqui Não, deixa eu pegar mais uma bolacha Ah, deixa eu pegar mais uma bolacha É verdade Shane? Olha kilka bolohl B500 O셨ado Eu consegui assistir, já ganhei, meu amor, foi engraçado, assim, fez assim, aí a bola, acho que é assim, ó, aí você pegou, tá mudando, é impossível, tá bom, eu não quero, então o Riki ganhou, ele comeu três, eu peguei um porque foi muita insistência, mas eu perdi, o Riki ganhou, então foi isso, o Riki ganhou, tá bom, parei, parou, se vocês gostaram desse vídeo, clique no gostei, se vocês ainda não se inscrevam no canal, se inscrevam, por favor, Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!